E aí E aí E aí E aí lá o queimado, lá o queimado ali não dá mais não dá mais ali é fria, tá ali, ó, tem que ser por lá, tem que aí não dá pra ver não, gente não filma ela filma ela cadê isso? pode fazer? vamos, temos sequer até mandou logo tem, olha, aqui deve ser prível, vale vai saber o que a gente tem 對啊 que, está onde há. Mas não será um perёр? por que, vamos lá não? ute– usá-la vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá aqui